Oi, Calan, tudo bem? Estão chida. O que você vai ler? O gato pra cá, o rato pra lá. Então vamos lá. Mas esse daí é roto? Não, pode contar. Pode contar. Era um gato muito viajado que andava pulando sobre um telhado. E encontrou, de repente, de cinza vestido, um ratinho choroso que estava perdido. O gato, de fato, que não gosta de rato, quis morder, quis pegar seu eterno inimigo. Mas o rato parecia alguém tão sozinho, coitado, sem ter ninguém. Porque despertou no gato uma certa tristeza, vendo o rato chorando naquela fraqueza. Dona Lua, que assistiu... Dona Lua Redonda, que assistia a tudo, e o rato sofrendo naquela agonia, saiu lá do alto da sua morada. Desceu de cá pra perto. Chegou... Chegou... Apressada. Usou... Usou... Usa... Usando... 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 Usou... De prata uma escada rolante. Pousou no telhado a lua brilhante. Hum, legal. O gato pra cá miando pro rato, o rato pra lá com medo do gato. Mas vendo a lua, o gato, de fato, ficou amoroso, miando poesia. A lua tão gata, tão prata, sorria O rato cinquenta aproveitou o sossego Pulou o luar e virou um morcego Que lindo, Calan Fim Gostou? Sim